400 talibãs vão ser libertados no Afeganistão. A decisão foi tomada este domingo pelo Conselho de Anciãos do país, com vista a abrir caminho às negociações de paz entre os afegãos e as forças beligerantes. O organismo, composto por centenas de delegados, aceitou libertar os prisioneiros com a contrapartida de um diálogo e cessar fogo imediatos. Para o presidente afegão, a escolha está agora do lado dos talibãs. Que não devem ter medo de um cessar-fogo total, nem de criar melhores condições e serviços para as pessoas em todo o país. Sem data definida, prevê-se que o diálogo entre Cabul e o movimento fundamentalista islâmico comece já na próxima semana e que decorra no Qatar, onde os talibãs têm uma sede política. As negociações tinham já sido estabelecidas em fevereiro, a quando da assinatura de um acordo de paz entre os Estados Unidos e os talibãs. O documento exige que o governo afegão liberte 5 mil rebeldes e que os fundamentalistas soltem mil agentes de forças de segurança.